Na Cidade da Praia, o prédio somou a segunda vitória na final do play-off masculino, vencendo a equipa do Revolution por 75-61. Fidel voltou a ser o melhor marcador da partida. O prédio sabia que tinha de aproveitar ao máximo a presença de Fidel na Cidade da Praia para vencer e dar uma vantagem de duas partidas. Fidel foi o melhor pontuador do jogo 1 e voltou a ser o abono de família no jogo 2. Mas o Revolution, como outsider, sabia que tinha ainda uma palavra a dizer e entrou na partida disposta a ter vantagem e conseguiu chegar ao final do período a vencer por 16-10, liderados no marcador por Chisco. No período seguinte, o equilíbrio foi grande até que Fidel resolveu explodir no ataque. Uma sequência de triplos deu a vantagem ao intervalo de 36-26. Diferente do jogo 1, a equipa de Isaac Tavares caiu na segunda parte. Kenny não acertava com os triplos e nas tabelas o prédio dominava defensivamente. No prédio, Fidel voltou a ser destaque com as ajudas de Angelito e Gabriel no ataque. No final, a vitória é clara de 75-61. No seio do prédio, reina confiança para o jogo 3, mesmo sabendo que Fidel não vai estar o capitão e o melhor marcador da equipa. Passamos o jogo mal, mas já sabíamos que era uma equipa difícil. Conseguimos ajustar na defesa e assim melhoramos a segunda parte. Ainda não acabou, falta apenas mais um. É ir ao jogo 3 concentrados, defender muito e vamos ganhar o jogo. O jogo 3 é no sábado, pelas 20h40, no pavilhão Vová Duarte. O jogo 3 é no sábado, portanto, no pavilhão Vová Duarte. O jogo 3 é no sábado, pelas 20h40. o jogo 3 é no sábado. Obrigado.